Cabelo disfarçado, risco na sobrancelha Sonho de consumo de todas as mulheres solteiras Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega É só tacar dar certo, só tacar dar certo Só tacar, só tacar, só tacar dar certo Cabelo disfarçado, risco na sobrancelha Sonho de consumo de todas as mulheres solteiras Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega Ele é gostoso, não consigo me conter Ele se aproxima, eu já começo a tremer Ele é fogo na cama, quando me chama Não consigo dizer que não Ele é safado, olha de lado Com sua cara de maldão O problema é que ele é lindo Ele sabe mexer com meu coração O problema é que ele é lindo Eu até já tentei dizer que não Mas o problema é que ele é lindo Você sempre vem, você sempre volta É um vai e vem, que não sai de óbita Me acostumei, nem trampa a porta Eita vida torta, não sai de moda Eu tenho tanto de você em mim E você também tem tanto de mim em você E sabe bem que é tanto amor O coração transborda e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes, não controlo A gente é tão um do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão um do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo novo Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Eu caio na balada, curto a noite inteira Gosto de pegada, para de bobeira Deixa isso pra lá, assim não vai rolar Pra você já deu Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais pra parar, parar Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais pra parar, parar Não era amor Não, 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 não Não era amor Não sei o que era mas seja o que for Não era amor, não, 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 não Se te dar doença, você vai ter que aguentar Amor, a consciência precisa não pensar E se pensa duas vezes antes de quebrar um coração Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bu, bu, balançou, bu, bu, bateu Oi, sumido, deu vontade de encontrar você Uma saudade de ver meu bebê Nosso encaixe é seduzente, muito caliente Perco o juizu, quero saber quando tu vai brotar A nega brava vai te tontear Gosto quando a gente fica coladinho Oi, desce lentamente Cola no mim Deixa o nome o Cola no mim Não para de descer Cola no mim O nosso close é certo Vem juntinho Oi, sobe lentamente Cola no mim Deixa o nome o Cola no mim Não para de descer Cola no mim O nosso close é certo Vem juntinho Eu nunca nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica